A lei sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que perdoou as multas por descumprimento de medidas sanitárias na pandemia de Covid-19, virou tema de uma ação direta de inconstitucionalidade do PT no Supremo Tribunal Federal. O partido alega que o cancelamento das multas afronta o direito à saúde, além de premiar os violadores das regras sanitárias. O PT pede que o STF suspenda liminarmente os efeitos da lei. O projeto beneficiou mais de 11 mil pessoas que foram multadas no Estado, entre elas Jair Bolsonaro. A medida livrou o ex-presidente do pagamento de mais de um milhão de reais por não usar máscaras em eventos públicos. E na justificativa do projeto enviado à LESP, a Secretaria Estadual da Saúde argumentou que, com o fim do Estado emergencial, a manutenção das penalidades sobrecarregaria a administração pública com cobranças de multas sem finalidade arrecadatória. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. O PT argumenta, então, que essa anistia que foi concedida pelo governador Tarcísio de Freitas estaria, nas palavras do partido, abre aspas, enfraquecendo a atuação normativa em eventual ressurgimento de vírus com potencial global. Quer dizer, a multa teria um efeito pedagógico para uma próxima pandemia, segundo o PT. Piotto, muito boa noite. Paula, seja bem-vindo. Antes de tudo, boa noite a você, Silvio. Ana, daqui a pouco está chegando conosco aí também. Augusto, um privilégio ter você aqui ao lado, viu? Bom, vamos lá. Eu vou pegar duas frases que são muito importantes aí. Primeiramente, a multa, ela não tinha finalidade arrecadatória. Esse é um fato. O segundo fato. Eventual ressurgimento é pensar num futuro que você não tem nenhuma certeza. A lei não pode prever isso. Uma lei prevê coisas que são concretas. Um eventual ressurgimento não é absolutamente nada concreto. Não tem amparo na lógica legal, no arcabouço legal brasileiro. A questão é se é sem finalidade arrecadatória. Num momento em que, obviamente, você não tem mais a pandemia, ainda bem. Em que, pese todos os fatos que nós vimos durante a pandemia de exageros do poder público, aliás, pelo poder dado pelo Supremo Tribunal Federal aos governos estaduais, de sair multando ao Deus dará. Se não existe mais esta situação, qual seria a razão? De novo, eu vou repetir essas duas frases, porque elas são gigantescas para explicar o sentido. Sem finalidade arrecadatória. Isso no direito quer dizer muita coisa. Multa, necessariamente, não tem a lógica de, obviamente, sancionar, punir alguém. Ela tem a ideia, justamente, de criar um incentivo, uma lógica de que você não vai cometer aquela infração. Então, a lógica de uma multa não é, obviamente, uma vez que você cometa a infração, sim, mas ela não tem finalidade arrecadatória, ainda mais num fenômeno como a internet. Como, perdão, como a pandemia, perdão, depois de tudo que a internet girou de notícias acerca da pandemia. Muitas delas aviltadas, independentemente do que era a razão. E a questão é, eventual ressurgimento não é razão para absolutamente nada em formulação legal no país. Esses são os dois fatos. Simplesmente, a argumentação do governo estadual e essa argumentação completamente esdrúxula que pretende aí essa medida por parte do Partido dos Trabalhadores. Bom, Silvio Navarro, muito boa noite aqui do meu ladinho. Agora, a partir desta semana, seja muito bem-vindo. E só para lembrar quem está nos acompanhando, né, Silvio, que Jair Bolsonaro foi multado, chegou a ser multado cinco vezes aí pela Secretaria de Saúde do Estado, totalizando, então, o valor das multas, um pouco mais de um milhão e cem mil reais. Todas essas multas que foram impostas durante a gestão de João Doria, frente aqui do governo do Estado de São Paulo. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, meu irmão Augusto Nunes, aqui de volta no estúdio. Pioto, boa noite, querida Ana. Boa noite para você que começa a semana conosco. Em primeiro lugar, é importante a gente registrar que, à luz do hoje, passado todo aquele pânico, toda a histeria que aconteceu durante o período da crise sanitária, as autoridades mundiais de saúde reconheceram que o uso da máscara é ineficaz em relação à transmissão da Covid, em relação à transmissão do vírus. Então, isso é importante deixar registrado. O segundo ponto, a máscara se tornou, com o passar do tempo, uma máscara política para ser utilizada como algum sinal de oposição ao governo Jair Bolsonaro, essencialmente, porque o presidente Jair Bolsonaro não utilizava a máscara. E aí, o que acontece? O governo perdoa a multa, que é absurda, é uma multa absolutamente descabida, mas o PT, que aparentemente não tem nada para fazer, resolve ir ao judiciário, como fez durante todos os anos do governo Jair Bolsonaro. O PT e os seus satélites, por exemplo, se tornou até um símbolo daqueles anos de governo Bolsonaro, a figura do Randolph Rodrigues batendo a porta do Supremo Tribunal Federal. É assim que age o PT. Ele vai buscar a ajuda dos seus aliados nas cortes superiores, especialmente. Então, vamos deixar muito claro. A máscara era ineficaz e tem gente usando até hoje como um sinal, como se ainda estivesse fazendo algum tipo de oposição à direita. No caso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado do presidente Jair Bolsonaro, seu padrinho político. Então, portanto, vamos também tentar cutucar o governador de São Paulo. É pura politicagem. Augusto Nunes, estava com saudade de você aqui no estúdio. Eu também. Uma longa temporada, né? Eu também. Seja bem-vindo de volta. Aqui é um prazer. Aliás, estúdio cheio hoje, nessa segunda-feira, né? Prazer estar com você, Paula. Bem-vinda também. Meu irmão Silvio, grande Pioto. Que bom ter você por aqui. É um prazer, uma honra. E Ana, também, daqui a pouco conosco, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. O PT esquece, ou finge que não aconteceu, o crime que eles cometeram, que algum dos seus militantes cometeu ontem. O crime do Lula não existiu ou é esquecido horas depois. Agora, eles ficam lembrando coisas que acabaram, por oportunismo. Se eles são sinceros, daqui a pouco nós vamos encontrar que aquela figura do... Seria a versão brasileira daqueles japoneses, soldados japoneses que apareciam nos anos 50, com uma espingarda ali dando tiro em avião de carreira, porque não sabia que a guerra tinha terminado. Nós vamos encontrar um petista aí de algum dos aparelhos do partido, dos esconderijos. O cara vai estar de máscara, querendo a cada 12ª dose da vacina anual, anual. E também dizendo, Bolsonaro é genocida, vai me pegar aqui e tal. Só pode ser isso, porque é ridículo. Em ter se tentar evitar uma medida que é sensata, atende ao critério da sensatez. Mas o PT contra tudo, quando feito por outros. Quando é o partido que faz, eles endossam alegremente, sobretudo quando roubam.